E na cidade de São João da Canabrava, que fica aqui na região de Picos, apenas a 40 quilômetros de distância, um bebê foi encontrado morto na manhã desta terça-feira. A princípio, a suspeita seria de que a mãe da criança acabou dormindo em cima dela. Mas a linha de investigação pode seguir por outro direcionamento. A gente vai acionar agora o nosso repórter Carmo Neto, que desde as primeiras horas da manhã de hoje acompanhou e segue acompanhando todo esse caso. Inclusive, fala ao vivo com a gente lá da central de flagrantes de Picos e que tem mais informações. Boa noite, Carmo. Traz os detalhes dessa ocorrência para a gente. Isso mesmo, Júlia. Boa noite para você. Boa noite a todos que estão acompanhando o Notícia de Picos. Como você disse, desde o início da manhã de hoje, a gente acompanha esse fato tão triste e tão lamentável. Um bebê de apenas cinco meses de vida, identificado como Miguel de Souza Santos, foi encontrado morto na manhã de hoje no povoado Santa Úrsula, que fica cerca de 30 quilômetros distante da sede do município de São João da Canabrava. A gente está aqui, neste momento, ao vivo, direto da central de flagrantes da Polícia Civil, onde, neste momento, a mãe do bebê está prestando depoimento. Já são duas horas de depoimento junto ao delegado plantonista da Polícia Civil, responsável pela investigação do caso. Conforme você antecipou, a linha de investigação da polícia agora é a possibilidade do caso se tratar de um homicídio. Olha, ainda na tarde de hoje, eu conversei com uma tia da suspeita, da mãe do bebê, a dona Maria Raimunda, que trouxe mais detalhes sobre como que funcionava a dinâmica da criação desse bebê e também trouxe informações sobre o velório da criança. A gente vai ouvir agora. Porque ela sempre teve o meu apoio, o apoio do meu esposo, que nós cuidava dela e desfile dela como pai e mãe. E ela nunca aceitava de boa. Sempre uma pessoa ignorante, revoltada, jogada na bebida, na droga. E hoje, infelizmente, o pior aconteceu. Maria, a senhora me contou que já tinha o Conselho Tutelar ido até lá, já tinha procurado melhorar a forma com que essas crianças eram criadas, não é isso? Já, já. Eles já tinham sido acionados várias vezes. Até o Cabo Franco já tinha ido, né, aconselhar ela e tudo, mas ela nunca ouviu a ninguém. E pra mim, eles eram que nem filhos, né, todos os três. E ela, nós cuidava dela também, como se fosse filha, né. Pra nós é uma dor sem palavra pra gente descrever, né. Só Deus pra confortar a gente, né. Hoje a gente já vai chegar um portado, vai ter que ver lá hoje à noite, na minha casa. Isso, de acordo com informações do grupamento de polícia militar do município de São João da Canabrava, nas primeiras horas da manhã de hoje, eles receberam a informação de que esta mulher estaria pedindo socorro na casa de familiares e de vizinhos, falando que o filho havia amanhecido morto. Foi então quando esta mulher, neste momento, também de acordo com os policiais militares, teria declarado que acreditava na possibilidade de ter dormido sem querer por cima da criança. E olha, ainda de acordo com informações da polícia militar, o corpo do Miguel de Souza Santos foi encaminhado para passar por um procedimento de necrópsia através da polícia científica, dos peritos da polícia científica, da polícia civil aqui de Picos. Ainda de acordo com o que dona Maria Raimunda, tia da suspeita, falou, ela já havia procurado o conselho tutelar diversas vezes para informar a situação delicada em que essa mulher criava os filhos. Além do Miguel de Souza Santos, a suspeita também é mãe de outras duas crianças, um menino de sete anos e uma menina de um ano e sete meses. A gente vai acompanhar agora o que ela falou sobre essa situação que a suspeita criava os filhos. Vamos acompanhar. A gente estava aguardando, né, porque o relatório estava na mão da promotora, a gente estava aguardando uma audiência para ver o que a promotora ia resolver sobre a guarda, né. Mas, infelizmente, vai sair um pouco tarde, né. Mas vamos lutar pela vida dos outros dois. Como eu já cuidei deles há todo tempo, a gente vai tomar alguma decisão e querer ficar com eles, né, para cuidar deles. A gente vai entrar em acordo com os pais também, né, para a gente poder ver como que vai ficar. Ainda de acordo com informações da polícia e também da tia da suspeita, ela já possuía um certo histórico de uso abusivo de problemas com bebidas alcoólicas e também, de acordo com a polícia, a suspeita é suspeita de fazer uso de entorpecentes. Júlia, a gente vai seguir daqui acompanhando essa oitiva que está acontecendo agora junto à polícia civil com a mãe do bebê que é suspeita desse homicídio e, a qualquer momento, a gente volta informando sobre a decisão, se caso ela vai sair daqui presa ou não. Júlia, eu volto com você.